E aí, galera, beleza? Aqui quem fala? O Luciano trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje aqui, né, como prometido, eu tô aqui na conta do Anderson, né? Ele pedi pra me recarregar na conta do Reverso. Ele tá aqui, ó, ao vivo TV Gobro. Então, galera, eu vou tá fazendo a recarga aqui, né, como prometido, pra quem ganhasse. Essa daqui é a conta do Reverso, né, da série do Reverso. Passem aí no canal dele, ó. Essa aqui é a do Reverso. Então, bora lá fazer a recarga na conta dele, né? Salve pra ele aí. Bora fazer essa recarga logo pra acabar com isso. Vim aqui em Shopping, Pack Gralatz. Eita, calma aí, já volto. Bora aqui, ó. Aqui em Shopping, Moriakton, 2500 Gralatz. Bora fazer a recarga aí. Aqui, como vocês podem ver, eu tava com R$4, né? Aí não daria pra fazer recarga pra todo mundo, né, que eu sou pobre. Mas, bora comprar aqui, né, colocar sem. Vou censurar o Gmail e as coisas aí. Bora fazer a compra pra ele aí. Deixa eu ver se tá gravando, né, que eu não posso perder isso, pelo amor de Deus. Deixa eu censurar isso. Pronto. Processando. Comprado. Tá aí. 2500 Gralatz na conta. Pronto. Coloquei aí, galera. Vou citar. Vou citar os Gralatz dele aqui pra ele ver. Pra ver se é ver ele aqui. Calma aí. Deixa eu colocar aqui. Parabéns aí, o Anderson. Eu ia colocar na conta principal dele, mas ele não quis, né, mas tá aí, ó, os 2500 G. E, tipo assim, eu tinha falado no outro vídeo que ia ganhar as montarias, mas não tá ganhando mais, né, não tem mais esse negócio. Acabou aí, é, essa, essa promoção que tinha, né, que tem pé que ganhava montaria, que é estreita e não tem mais. Mostra pra eles o quanto é o rico, mano, olha. Aqui, galera, vou tá mostrando um print. Todo mundo tava, tava falando assim, nossa, o Anderson é rico, o Anderson é famoso e ele ganha dinheiro. Vou tá mostrando um print pra vocês aí, quanto que ele ganha do YouTube. Mano, olha isso, o cara não ganha nem dois reais direito. Então, galera, é tipo assim, ele é comum que nem nós, ele é uma pessoa normal que nem nós, não é, não é rico, milionário. Agora vou tá mostrando um áudio dele aí, né, falando como que ele se sente ganhando essa conta. Então, galera, tô aqui no WhatsApp, né, o Anderson acabou de mandar um áudio pra falar como que, eu pedi pra ele mandar um áudio pra falar como que ele se sente, né. Bora lá, bora ver o que que ele mandou aí. Eu não esperava e, sinceramente, eu achei que ia perder, porque, revelação aqui, ele retextou antes e deu em mim. Antes de, assim, ser oficial, deu em mim de novo. Pensei, mano, não vai cair em mim de novo, não, vou xingar esse, vou xingar esse pão, velho. Aí, do lado, cair em mim. E aí, eu também sou muito rico, cara, um real, mano. Um real no YouTube, uou. Caraca, velho. E, é isso. Vou ser bi. Galera, como vocês puderam ver aí, o ganhador foi o Anderson, né. Parabéns aí, o Anderson. E agora eu vou tá dando sal pra todo mundo que comentou no último vídeo aí. É o vídeo do sorteio, né, no caso. Então, bora lá. Então, galera, tô aqui no último vídeo, eu vou tá mandando sal pra todo mundo que comentou. Salve pro D, no, no, B, breque. Salve pro Iveson, pro player. Salve pro Kido Amaro, NF. Salve pro William Raup. Salve pro Coringão TV. Salve pro Gabriel Estevam. Salve pro Zé Guzão. Salve pro Cauã, 249. Salve pro Alisson Pedro. Salve pro Alberto Hugo. Salve pro Grau Tio, Bis. Salve pro Grau Racional. Salve pro Akinori do Grau. Salve pro Mel Iludida. Salve pro Lohan Grau. Salve pro Otaco Depré. Salve pro Pro Grame. Salve pro Garoto Nebuloso. Salve pro Lucas Souza. Salve pro Vinícius Rockraft. Salve pro Senhor Biscoito. Salve pro Soldado. Salve pro Primeiro. Salve pro Passone Abus. Salve pro Marcela Prey. Salve pro King Game. Salve pro Luiz Otávio. Salve pro Igor Limã Grau. Salve pro Sevillec Youtube. Salve pro Ninguém. Salve pro Kuker Gamer. Salve pro Menina do Grau. Salve pro Bugit FF. Salve pro Turu. Salve pro Filho dos Games Eduardo. Salve pro Spoop. Salve pro Mobile Legenda. Salve pro Edwise TKW. Salve pro Senhor Naak. Salve pro Novak. Salve pro Luistar. Salve pro Spoo Grau. Salve pro Creme Case. Salve pro Cebola Humilde Meliodas XP. Salve pro Laranjinha Senpai. Salve pro Leier Grau. Salve pro Noelle Nogueira. Salve pro Kaique Antônio BR. Salve pro Case Games. Salve pro Gelim. Salve pro Coringão. Salve pro Fortes dos Games. Salve pro Arthur Polar. Salve pro José Anno Moreira. Salve pro Cebola. Salve pro Juley. Salve pro Breck. Salve pro Logan. Salve pro Zé Povinho. Salve pro Zakuze. Salve pro Saico Leônio. Salve pro Goku Breck. Salve pro Nitz Grau. Salve pro Otávio Repouso. Salve pro Maria de Carmo. Salve pro Felipe. Salve pro Bart. Salve pro Senhor Vortet. Salve pro Fortes dos Games. Salve pro Zé Guzão. Salve pro Novak Sede. Salve pro Zayt Games. Salve pro Breck. Salve pro Anderson Games. Salve pro Tiozinho. Salve pro Senhor Biscoito. Salve pro Article Game. Salve pro Goku. Breckcraft. Salve pro Jogadorzinho. Salve pro Mude Creep. E é isso, galera. Esse daí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E, né... É... E ainda vai ter mais sorteio no canal, né? Você... É... Espero vocês no próximo vídeo, né? E ainda vou fazer um vídeo comprando coisas da Netsons aí. Então, fiquem ligados aí no canal, galera. Valeu. Falou. E até a próxima.